Olá pessoal, aqui é a Mel, e eu quero começar esse vídeo falando uma coisa que eu acho que é muito importante ser falada. Já falei algumas vezes aqui no canal, tanto de forma direta, como eu vou fazer agora, quanto indiretamente, mostrando minhas TBRs, os livros que eu li, enfim. Eu queria reforçar pra vocês que uma das coisas mais legais de se tornar adulto é que a gente não precisa se preocupar com a faixa etária pra qual os livros são direcionados, porque a gente pode ler livros de qualquer faixa etária. Então, eu tô dizendo isso porque muitas vezes, por conta de preconceitos bobos e nada a ver, as pessoas deixam de ler livros que são voltados pro público infantil, juvenil, infanto-juvenil, só por conta da faixa etária. Pensa que vai ser um livro muito bobo, um livro que não vai acrescentar nada, e aí perde uma experiência maravilhosa de leitura. Bom, dito isso, vocês já devem ter entendido que o livro que eu vou indicar aqui nesse vídeo é um livro que eu recomendo para todas as idades, independente do público-alvo dele, que é o História de Ninar para Garotas Rebeldes, 100 mulheres imigrantes que mudaram o mundo. Esse livro aqui é o terceiro livro de uma série, eu já mostrei, acho que os dois primeiros aqui no canal, ou no meu canal antigo, que é uma série que eu amo desde o primeiro volume, e que eu recomendo muito, eu já presentei muito de presente, e eu fiquei muito feliz que a Editora Planeta trouxe esse terceiro volume maravilhoso, e me convidou pra falar sobre ele aqui com vocês. Então, muito obrigada, Editora Planeta, por trazer essa obra de arte super necessária aqui para os leitores brasileiros, e também por apoiar o meu trabalho. Esse livro aqui é exatamente o que o título diz, ele fala sobre 100 mulheres imigrantes que fizeram diferença no mundo. Uma coisa muito importante que eu quero destacar já no comecinho desse vídeo é que, independente desse aqui, se é o terceiro volume de uma série, os livros são independentes, então você pode ler esse livro aqui sem ter lido os dois primeiros, e eu recomendo muito que vocês peguem esse e peguem os outros livros pra ler, porque vocês vão conhecer 300 Mulheres Incríveis. Então, dito isso, quero voltar aqui sobre a minha experiência lendo esse livro. Então, como eu já li os outros dois primeiros livros dessa série, eu já sabia o que eu ia encontrar aqui. Eu ia encontrar perfis sobre mulheres incríveis e inspiradoras, e ilustrações maravilhosas representando essas 100 mulheres incríveis, feitas por outras mulheres incríveis. Eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco, como que é esse livro aqui por dentro, porque esse livro aqui é uma obra de arte completa. Ele é fisicamente muito lindo, o projeto gráfico dele é maravilhoso, e também o conteúdo dele é maravilhoso e extremamente importante. Então, eu já sabia o que eu ia encontrar aqui, eu já sabia que eu ia encontrar mulheres inspiradoras, que eu ia admirar ainda mais as mulheres que eu já conhecia, que eu ia conhecer muitas mulheres novas, e eu já sabia disso. O que eu não imaginei é que eu já ia me emocionar e ficar inspirada, inclusive arrepiada, no prefácio do livro. Então, quando eu tava lendo, teve uma frase que chamou muito a minha atenção, e eu fiquei um bom tempo pensando nela. A frase que eu falei é essa aqui. Mas, qualquer que seja o desejo de um imigrante em sua jornada, espero que vocês terminem a leitura deste livro com a compreensão de que se mudar de um país para o outro, é um direito humano. Já no prefácio, esse livro mexeu comigo. Eu queria muito compartilhar essa frase com vocês. E agora, eu quero ler também mais um trechinho do prefácio, que é o terceiro parágrafo, que eu acho que também é muito legal de destacar pra vocês. As pessoas costumam me perguntar o que significa ser uma garota rebelde, e as definições são muitas, da mesma forma que todas somos diferentes umas das outras. Em seu coração, uma garota rebelde é alguém que tenta melhorar o mundo para si e para as pessoas à sua volta, não importando os riscos. Nas páginas seguintes, vocês lerão histórias sobre mulheres que personificam o espírito da garota rebelde, deixando para trás sua terra natal por inúmeros motivos. Algumas dessas mulheres foram atrás de novas oportunidades, enquanto outras precisaram sair por necessidade. Então, eu acho que esse parágrafo resume bem o que você vai encontrar na leitura desse livro. E, mais uma coisa que eu lembrei aqui que eu queria destacar pra vocês. Apesar do título, já direcionar esse livro aqui para garotas rebeldes, é um livro que eu recomendo muito independente do seu gênero, independente do gênero que você se identifica, ou que suas crianças, ou que sobrinhos, sobrinhas se identificam. Porque é um livro em que a gente vai conhecer histórias inspiradoras, mulheres inspiradoras. É uma leitura que só tem a acrescentar. É uma leitura que vai fazer diferença na vida das pessoas e que vai trazer reflexões. É um livro que eu recomendo para leitores, independente da idade e independente do gênero com o qual se identifica. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é esse livro por dentro. O que é esse livro? Uma coisa que eu acho muito necessária que tem nos livros dessa série, é que as mulheres apresentadas, elas atuam em diferentes áreas. Inclusive, muitas delas atuam em áreas que a gente não costuma ver nomes de mulheres em destaque. Apesar de que muitas mulheres fazem coisas incríveis em diversas áreas. E muitas vezes, inclusive as mais antigas, tiveram seus nomes apagados. E essa é uma forma de mostrar para as mulheres e para os homens, independente do gênero, que a gente pode atuar na área que a gente quiser. Que nós não temos que nos limitar àquilo que a sociedade durante muito tempo impôs. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar perfis de mulheres que atuam em áreas que eu nem tinha parado para pensar. Em áreas que eu nunca fui atrás para saber, sabe? A minha vontade era mostrar para vocês todos os perfis. Quando eu comecei a leitura, eu comecei a colocar tagzinhas nas frases e nos perfis que eu queria destacar aqui para vocês. Só que quando eu vi, né, à medida que eu fui continuando a leitura, eu vi que eu estava marcando todos os perfis. E aí, eu pensei, não vai ter como eu mostrar todos ou destacar frases de todos. Inclusive, é legal que vocês, né, tenham essa experiência. Vocês lendo e aprendendo sobre essas mulheres. E aí, o que eu fiz? Eu selecionei dois perfis aqui para mostrar para vocês que chamaram muito minha atenção, né? Mas tem vários que chamaram minha atenção. E eu quis destacar esses dois para poder exemplificar o que vocês vão encontrar aqui nesse livro, né? Mas já adianto que vocês vão encontrar muito mais do que vocês esperam. Então, o primeiro perfil que eu separei aqui para destacar foi um que teve uma frase específica que ela falou que me fez pensar que exemplifica bem, né, a questão da imigração. Eu não vou saber falar o nome dela, infelizmente, mas eu vou deixar escrito aqui na tela ou vou deixar passar na imagem do livro, não sei. Eu não quero pronunciar errado o nome dela. Ela atua no cargo de executiva financeira e ela foi da Nigéria para os Estados Unidos. Havia uma menina que acreditava ser mais importante se destacar do que ser mais uma no meio da multidão. Quando era adolescente, sua família se mudou da Nigéria para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, percebeu que sua aparência e seu modo de falar a colocavam em evidência, nem sempre de modo positivo. Ela também notou que outros imigrantes, principalmente mulheres não brancas, costumavam tentar desaparecer na multidão. Conseguiu um diploma da Escola de Direito de Harvard. Trabalhou como advogada, depois como professora universitária e percebeu algo preocupante. Mulheres imigrantes, às vezes, precisavam minimizar suas diferenças para alcançar o sucesso. Uma de suas alunas era imigrante da China e nunca falava em sala de aula, apesar de sua inteligência. A estudante achava que não devia falar muito nem tentar liderar enquanto ainda tivesse sotaque. Xiumi, porém, espero ter pronunciado certo o nome dela, acreditava que as diferenças culturais, incluindo a sua própria, eram forças e não fraquezas. Ela queria que outras mulheres acreditassem nisso também. Xiumi começou um site e um blog sobre liderança. Era um lugar em que mulheres imigrantes poderiam encontrar conselhos sobre como se tornarem líderes, principalmente no mundo dos negócios. Ela escrevia a partir de sua própria experiência. Acabou se tornando diretora do setor anti-suborno e anti-corrupção em uma instituição de investimento financeiro, onde foi a primeira pessoa a ocupar este cargo. Ela disse Acho muito importante encararmos nossas origens e nossa cultura como algo positivo, pois é algo único que você traz em sua bagagem. E a frase dela que foi destacada aqui é A voz de cada pessoa importa. O outro perfil é de uma advogada nascida no Chile e que foi para a França. Também não vou saber falar o sobrenome dela corretamente, mas o nome dela é Elisa. E aqui na apresentação dela diz assim Quando uma menina chamada Elisa nasceu, os médicos ficaram preocupados. Havia algo de diferente naquele bebê. O corpo dela tinha um formato diferente. Alguns de seus ossos haviam se quebrado durante o parto. Os pais dela não se importaram. Quando olharam nos olhos de Elisa, tudo que viram foi uma menina esperta e espirituosa olhando de volta. Elisa nasceu com uma condição genética que fazia seus ossos se quebrarem com facilidade. Precisaria usar cadeira de rodas para a locomoção. Era esperta e curiosa, e não acreditava que isso a impediria de ir atrás de seus sonhos. Seus pais concordavam. A família se mudou do Chile para a França em busca de oportunidades melhores para Elisa. Não apenas por conta de cuidados médicos, mas para sua mente brilhante também. Elisa era uma aluna excelente e decidiu se tornar advogada. Ela passou nos exames, mas demorou um ano e meio para encontrar um escritório disposto a contratar uma cadeirante. Era uma advogada excelente, mas praticar a advocacia nem sempre era fácil. Costumava chegar aos tribunais para representar seus clientes e descobrir que não conseguiria acessar o prédio. Ela ficou furiosa. Ela tinha o direito de entrar nesses lugares como qualquer outra pessoa na França. Sua deficiência não era o problema. O problema eram as pessoas que se recusavam a tratá-la como igual. Ajudou a formar um grupo que lutou por leis mais justas para pessoas com deficiência, e ela luta até hoje. E a frase de destaque dela é Queremos apenas respeito pelos nossos direitos. Um cuidado que eu acho muito legal e importante também aqui nesse livro é que tem um glossário. Essas palavras do glossário, elas estão destacadas no texto mesmo, então nas apresentações das mulheres. Em alguns deles a gente encontra algumas palavras em vermelho e em negrito. Essas palavras estão todas explicadas no final do livro, no glossário. Então é uma forma muito legal dos leitores novinhos terem contato com essas palavras pela primeira vez. E assim começar um diálogo com os pais para saber mais sobre o assunto, para entender mais sobre o que se trata. Algumas das palavras que a gente encontra aqui no glossário são Abolicionista, aliados, asilo, preconceito, racismo, refugiado, resistência, sufrágio, entre outras. Então são palavras muito importantes e quanto mais cedo os pais conseguirem conversar, os pais dos professores conseguirem conversar com as crianças, com os jovens sobre elas, melhor vai ser. Um outro detalhe que eu acho muito legal nesse livro é que no finalzinho dele tem uma atividade para o leitor fazer, que é se colocar no livro. Então tem uma página para você fazer um autorretrato, então você faz uma representação artística sua. E do ladinho tem uma página para você escrever a sua apresentação. Então fica no mesmo formato dos outros perfis aqui do livro. Então você se coloca no livro, você se vê ali. E eu acho que é uma atividade muito legal, uma atividade que com certeza vai marcar o leitor, que vai impactar a vida do leitor de alguma forma. Porque vai fazer a gente pensar sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer, quais são os nossos planos, nossos sonhos e o que a gente já fez até agora. Independente da nossa idade. Uma coisa que eu fiz durante a leitura desse livro e que eu recomendo muito que vocês também façam e que incentivem mais pessoas a fazer, vocês podem dar esse livro de presente e dar essa sugestão junto, que é ir além das páginas desse livro. Então cada vez que eu terminava de ler o perfil de uma dessas mulheres, eu ia no Google pesquisar sobre elas. Inclusive muitas delas ainda estão vivas, então a gente pode acompanhá-las nas redes sociais e acompanhar os seus próximos passos, continuar acompanhando a história delas. E além de pesquisar e seguir essas mulheres que estão apresentadas aqui nesse perfil, eu também recomendo muito que vocês pesquisem sobre as ilustradoras, porque todas as ilustrações foram feitas por mulheres e mulheres de diversas partes do mundo. Inclusive tem brasileira aqui também que fez ilustrações maravilhosas para esse livro. Bom pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, que tenham se animado para ler, para divulgar esse livro, para se presentear, para pedir de presente ou presentear outras pessoas com essa obra. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se se animaram para ler, se já leram. E é isso, vamos conversando e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho